O relatório será lido amanhã, às 9 horas da manhã, e portanto ainda não há um formato final do relatório. A ideia, no entanto, é que as mudanças que estão sendo negociadas com o Congresso visando a viabilizar a aprovação do projeto de reforma seja um projeto que, de fato, assegure a eficiência e a eficácia fiscal da reforma. Isto é, o mercado já precificava uma reforma que seria cerca de 30% de benefício a menos. O que significa uma reforma que fosse 70% do original. No entanto, nós acreditamos que será mais do que isso. Será bem mais do que 70%, principalmente no período inicial de 10 anos. Esperamos aí que seja algo que se aproxime mais de 80%. Portanto, é uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, a negociação da maior relevância. Evidentemente que vivemos num Estado democrático, Estado de direito, e a negociação com o Legislativo faz parte do processo em qualquer país do mundo. Não existe país em que não há um processo negocial em relação à reforma da Previdência, na medida que é algo que interessa diretamente à grande maioria da população. Mas quais são os impactos, então, que todas essas mudanças vão causar efetivamente na economia? Muda muito. Olha, como eu disse, esperamos que a proposta signifique algo que seja próximo de 80% da reforma originalmente sugerida. Isto é algo, dependendo do prazo, que varia aí entre 70% e 80% da reforma originalmente proposta. A redução da idade mínima das mulheres já está precificada? Já. Todas as modificações que estão sendo discutidas já estão precificadas nesses cálculos que estamos fazendo. Mas você sei quanto? Para o rural, ministro? A idade mínima das mulheres, com quanto, ministro? Olha, isso não há uma definição ainda absolutamente final na medida em que o relatório, de novo, será apresentado amanhã. Mas a visão do relator, neste momento, é algo que se situa ao redor de 62 anos. Mas, de novo, isto é um processo em discussão que deverá ser finalizado nas próximas horas. E o rural, ministro? O rural, vocês acordaram sobre o modo de contribuição e a idade diferenciada também? Olha, em relação ao rural, também é algo que está sendo discutido neste momento. Em resumo, o relatório não está pronto. Hoje é exatamente uma parte importante do processo de discussão. Mas o relatório estará pronto, será apresentado amanhã de manhã. É a última pergunta que o ministro está indo para São Paulo, por favor. O senhor acha que o Senado vai modificar o texto, visto que ainda está tendo reunião e tudo mais? Vocês estão trabalhando com o Senado, vai mudar ou não o texto? Olha, evidentemente que a prerrogativa do Senado é alterar qualquer texto que seja objeto de discussão e votação no Senado. Em dito isso, a nossa expectativa é que o texto, da maneira como está sendo negociado, ele atende aos interesses gerais, inclusive do Senado. Portanto, a nossa expectativa é que não haja grande modificação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto